Deitei um já, deitei um já, deitei um já Deitei o outro, deitei o outro Matei, 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 matei Matei, não, eu comprei o meu kill do mundo O outro foi, calma O outro foi, calma Cara, cara Cara, cachorro, isso, encara o cachorro, pô Naquela torrezinha, vou cair no galpãozinho Não vai ter luz pra todo mundo Ah, cadê o todo mundo junto Como é que eu vou cair em cima Vou cair nesse galpão aqui na frente Não sei o que Eu vou pegar o que ele é Latinha de suprimento, pô Vou cair aqui, vocês vão cair ali mesmo na torre Que eu sei, cai aqui, tranquilo Vai cair com o big e com o big Tá atrás da gente, tá atrás da gente aqui Vai cair, vai tentar cair em cima da torre Dá bala nele, vai cair na rua Cair na rua Cadê, fica olhando ele, que eu tô sem arma ainda Cadê, caiu aqui Matei um já, matei um já Cadê ele, cadê ele Dá a caldo, dá a caldo do cara, rápido Tô de arma Pô, por buraco lá É onde, cara? Tá, tá aí, brota Pô, vamos atrás dele, vambora Cadê ele assistindo o DM-16? Ah, o cara tá dentro do galpão aí, ajuda aí, pô Onde é que tu tá, Zorin? Ah Cadê o cara, Bruno? Tá dentro do galpão ali, tá dentro do bagulho ali Cadê esse cara, cara? Cadê esse cara, ele entrou aqui, cara? Cadê esse cara, ele entrou aqui, cara? Não dá uma olhada de nada com ele Impossível esse cara ter sumido, cara Tá lá, lá do outro lado, tá lá, ó Cara, o cara sumiu, Zorin, aonde? Caralho Já vi, já vi lá do outro lado Vai pegar o carro Ah, que diabos Porra, deixaram o cara fugir, mano Matei uma aqui, matei uma aqui Que pica Matei uma aqui já, matei uma aqui já Olha, estão na torre, vou invadir a torre A laje do segundo andar tá por fora, então Tom, tem que ter a geral armada Tô de pistola só Tem certeza, Zorin, que ele tá no último andar? Ah, não, ele tava no segundo É aí, aí na porta esquerda, aí na laje Ele lê na janela, na janela aí, ó Aonde, cara? Na direita ou na janela aí? Tem uma duas aqui, tem uma duas aqui, ó Vai tomar tiro dele da janela Aí Tem uma, tem uma, entra aqui, entra aqui em algum lugar Entra rápido, irmão, rápido, entra Vem, Zorin, vem, Zorin Vem aqui Cadê, Bruno? Olha o cara aí, tem alguém na laje aí Nessa laje, em cima, cuidado, só marca Só marca Não, ele não caiu direto, não Não, mas ele fez a volta, ele que tava na janela Calma, silêncio, silêncio Tem cara aí andando, não tem? Não, aí, eu tô andando aqui Eu vou subir aqui, Bruno Calma, calma, eu vou subir com o senhor Tem não Mas tem cara com ele, que ele não caiu direto, não Pega o que tiver, vou meter o pé rápido Pega tudo Pega tudo que tá fudido já Tem, tem, deu pra pegar tudo, munição, tudo que tem Peguei Vai, vai Vai, vai pra caraca O bagulho não anda na água, cara Que bicho Vamos acabar com aquela blitz deles ali, irmão Blitz legal Alguém de holográfico, mano Tem aqui, tem aqui, vou dropar agora, dropei Pega aí Olha, acho que eu vim Olha no posto de gasolina, viu uma parada preta ali Olha lá, é um cara descendo Um cara descendo Foi de gasolina, rápido aqui, ó Aqui na minha frente É um deitado Lava pra ela, se quiser Deitei um já Deitei um já Batei um, os cara correndo Deitei oito Deitei oito Matei, 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 matei Não, eu confirmei o kill do mundo Boa, então foi Calma A outra parada lá, Zorito Cara, cara Cara, cachorro Isso, encara o cachorro, pô Ó, encara, seis kills, irmão Vamos lutear, vamos lutear, velho Vamos lutear, pô, ele tá de tarde, ele tá de carro, pô Foi todo mundo pra vala, irmão Fazer blitz falsa onde, Zorito? Ó, o coronel não deixou fazer blitz não, Zorito Ó, Zorito Ó, Zorito Permissão pra fazer blitz aí Pegar dinheiro do trabalhador, irmão Olha lá, Zorito 4X, silenciador, carregador AR Que delícia, granada, capa 3 Pô, vem logo no meu aí Era uma patuxia Capa X de corpo aí, cara Tem lá Aqui, Zorinho Eu não vim ali, tá aí, velho Tem esse aí, cara, tem um que eu derrubi ele aqui, ó Tem 4X aqui Eu derrubi um aqui e um aqui, ó Eu tô sem kit, velho Vamos lá ficar Vê, mãe Carro na sua esquerda Entrada, gente, entrada, gente Tropela, tropela Uh! Hahaha Eu não vi não, cara Eu passei em cima do maluco, cara Eu me sombrou o lado Atropela, atropela Carro Pega essa negativa aí, ó Vamos palipar o chique ali, ó Pegar essa negativa aqui, ó Aqui, aqui, a nota Tem cara, tem cara, tem cara, já Onde, cara? Vamos, vamos, vamos Vai no centro, vai no centro Ai, ai, ai Vamos lá, uma passa perto de mim aqui, ó Parou aqui na minha frente, minha frente, minha frente, minha frente Minha frente, minha frente Matei os dois Matei, matei, mas tomei tiro Matei, mas tomei tiro, não sei de quem Matei, mas tomei tiro Tem cara correndo no meio do lugar, garim Tomando tiro, tomando tiro, galera Não sei de onde Deve ter deitado se arrombando Não sei de onde, tomei tiro Morre, tomei, tomei Não sei de onde Não sei de onde Eu acho que é de 30, galera Eu acho que é de 30, eu acho Tô do lado de cá, velho Tô do lado de cá, velho Já vi ele, já vi ele Pode vir me reaçar, pode vir me reaçar rápido Tô em, tô em, tô em, Bruno Ele tá na árvore Ele correu, ele correu Ele correu pra rua Tô telando, tô telando Tô telando, tô telando Pode reaçar, Reazzi Pode reaçar que eu tô telando É, daí ele nem tem como pegar, hein Pode reaçar que eu teleie ele Eu não tenho kit, hein, Bruno Não, eu tenho aqui, eu tenho só um Eu teleie ele, relax Ele tá em 30 Zorinha, ele foi pra direção 30, 15 30, 15, ele tá subindo morra Não, tá, desceu, tá atrás da árvore, Bruno Eu já vi, já vi, já vi Já vi, já vi, já vi Já vou dar uma caçada nele, viado Pula, Bambi Zorinha, vou matar esse cara, Zorinha Eu e ele Já vistei, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente, minha frente, Zorinha Tô querendo também, mas eu tô sem visão Tem dois, tem dois, tem dois Eu tô pra mirar, eu tô mirando Tem um na minha frente, bem na minha frente, quer Pra trás dessa primeira árvore Aí, boa Tá na merda aí, Zorinha Não pegou? Que arreado Então ele tá morto B, delabei Boa, boa Tem um amigo Pra esquerda Tá baixo pra esquerda Tá baixo pra esquerda, amigo Ó o gás, a gente tá cedo A gente tá cedo Matou esse cara, Marinha Tão Tempo de recuperar a vida aí Tem mais nada Tem mais nada Mas e o cara que dava na minha frente? Só derrubei Não, o outro Tem outro na minha frente Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Matei Tá derrubado Tá derrubado Tem outro na minha frente Comecei lá lá Meio dia Meio dia, Bruno Meio dia Já vi Já vi Já vi Tô na merda Tô na merda Tá na minha frente 345 Olha o loot desse cara Meu Deus Eu não tenho mais nada, cara Eu vou morrer Ninguém tem mais nada, né Ganha o tiro Boa, moleque Boa Veio o que o cara tem ai né Vai, vou usar o sangue, vou pegar o sangue aqui, viagem Só ganhar, só ganhar, calma, só ganhar, calma, relaxe Tô usando sangue, relaxe Os energéticos, os energéticos Tem, tem, mas eu tenho que pegar rápido Calma, calma Tem oito Menos três Cinco Vem avançando, vem avançando Vem avançando O que é a bomba atômica, é isso? Ganha o terreno, ganha o terreno pro meio, ganha o terreno pro meio Três segundos A direita acho que não deve ter porque tu matou aquele cara, mano Vem galera, vem galera, vem, vem que eles estão trocando Vai pra trás do carro, vai pra trás do carro Vai pra trás do carro Ah, vai, vai, mata, ameaça, ameaça, ameaça no meu corpo Muito ameaça, muito ameaça Boa, derrubaram ele, derrubaram Só vocês Tem o outro atrás dele Tem o outro, tem o outro, tem o outro, tem o outro Tem o outro, tem o outro Calma, calma, só cercar, só cercar Digia, diminui, diminui Volta um só Tá no meu corpo, tá no meu corpo, explora o carro Vai Zony, vai fechando com ele, só tem um vivo Pode fechar uma, vai Tá no carro, tá no carro, meu corpo, meu corpo Deixe ele reviver não Vai adiantando, vai ganhando o PIXO Amor, o que tá caído... Vai Zorim, vai junto Zorim, vai junto Zorim Vai Zorim Rebenta ele Calma, calma, calma Relavida, Marinho Tem, não tem Só tem um vivo, relax Não tem como chegar no carro ali o Bruno Não, não, fica em pé, mano, tem que ficar em pé, mano Fica em pé, mano Fica em pé os dois, mano Zorim, foi pra tua esquerda Não, anda junto com o Marinho, anda junto com o Marinho Não corre assim não, Zorim Anda junto, anda junto Olha safe, esquece ele, esquece ele Vias vai... Tem uma ligadura aqui Marinho, Marinho Olha ele aí, Marinho, na tua frente, Marinho Aí, vai Zorim Boa Matei sete, viado Matei nove, viado Quanto é quanto, Zorim? Trezentos... Trezentos e dez pontos Só três Tá bom pra caraca, pô Tchau